A agricultura preocupa com a equipa IG, também se dá que normaliza a irrigação Leicore no Rembor. A autoridade local não reconhece durante todo o povo Lahalonatar, menos que o povo consuma o local Hanesan Acar. Eu sou o presidente da República. A equipamento durante novembro não se tornou. No 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 novembro não se tornou. O que a gente não se tornou. No novembro não se tornou. A primeira vez, eu sou o presidente da República. A gente não se tornou a comidada de Nebem, agora não se tornou. Eu gostei da nossa comunidade. Quando eu fiz a comunidade e eu fiz cumpra-me amanhã o meu pai, eu gostei da minha mãe. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A MEN A CIDADE NO BRASIL